Eu acho que estou gostando de você Mas fala comigo, gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos tão lindos Se eu conheci um abraço ou um beijo no rosto Para mim era tudo, mas o que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudos Ia poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo Ia poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo Simbora, vem Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando Mas, mas você não percebe Por quê? Inventa uma história, me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz De olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto Para mim era tudo, tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudos Ia poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo Ia poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo Te amo Te amo Mas onde está você quando eu te chamo Ia poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você quando eu te chamo Hoje não sou eu que vou arrastar a chinela não É você que vai arrastar asas do meu lado Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina brejeira do interior De camelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher o que você quiser Mineirinha perdeu Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brigadeiro de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina brejeira do interior De cabelos queimados pelo sol Tô querendo um chamego teu calor Fiz essa brincadeira mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher o que você quiser Mineirinha perdeu Terra quente sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher o que você quiser Mineirinha perdeu Terra quente sedenta, de chuva caindo, sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher o que você quiser Mineirinha perdeu De menina a mulher o que você quiser Mineirinha perdeu De menina a mulher o que você quiser Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bandoleira, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleira, bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guabachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra alazana caballo viejo se encuentra El pecho se le ve esgrada y no hace caso a paceta Y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero Bandoleira, bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleira, bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bandoleira, bandoleira Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Vamos veros, quando lhe irás Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Caballos de dan sabana porque estás de viejo e cansado Pero não se dá nem conta que um coração amarrado Quando lhe sueltan a rienda es caballo desbocado O potro dá tempo ao tempo porque lhe sobra a edad Caballo viejo não pode perder a flor que lhe dá Porque depois dessa vida não há outra oportunidade Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu aprendi a viver assim Bambolero, ai, bambolera Porque minha vida eu não aprendi a viver assim Porque minha vida eu não aprendi a viver assim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti